Antônio Brito não descarta a candidatura à prefeitura de Salvador, preparado para a missão que o partido me der. Ela foi em 27 de fevereiro de 2023. E continua. Continua? Claro, continua. Se tiver que escolher entre ser candidato a prefeito ou candidato à presidência da Câmara, qual dos dois? Não inviabiliza nenhuma das duas, porque o prefeito a gente terá resultado em outubro e o presidente em fevereiro. Portanto, ser candidato... Mas se for eleito prefeito, não vai poder ser candidato. Você falou candidato. Então, portanto, eu respondi candidato. O eleito depende da população de Salvador. Mas qual seria a sua preferência? A preferência é que Deus quiser, que o partido quiser, o que na verdade é as bases e militância. O que é que ocorre hoje? Veja, quando eu tive uma excelente votação, eu tive que estar em Jiquié. Quando eu chego em Jiquié, talvez essa... Eu fiz uma estatística essa semana passada, você vai cair para trás. Este ano, este ano, 2023, ano não eleitoral, eu percorri 20 cidades, 46 viagens. Nós fizemos o encontro do PSD em Jiquié. Nós estamos articulando em Itapetinga, foi a Maracá. Eu corri todas as cidades. Então, 46 deslocamentos para o interior da Bahia em um ano não eleitoral. Não é pouco. Não é assim, 20 cidades só, bom. Eu não fui só votado em 20. Mas, somando em Itapetinga, Jiquié, Salvador, eu saí com 60 mil votos. Então, três cidades representam um manancial importante numa votação. Então, você imagine que são três cidades. Então, isso dá sempre, Léo, aquela sensação. As pessoas, elas não procuram só o político para colocar emenda parlamentar, nem colocar obras, nem colocar cargo. As pessoas, às vezes, querem conversar, querem dialogar, querem chegar lá no Mandacaruj, que quer conversar com você, ver o problema da chuva, que molhou tudo e que não resolveu. Aí, eu trago Mara para Salvador, para poder falar com o secretário Caetano. Querem que eu vá ali, portanto, no Calabá, para conversar com a população no Calabá sobre a situação que está, sobre a escola aberta, sobre Alto das Pombas, ou Cajazeiras, ou Paripe. As pessoas querem ter acesso às pessoas que elegeram. Tem muita gente que não lembra quem foi o deputado, mas eu duvido que dessas cidades todas, a população não imagine que votou em Antônio Brito. Porque eu estou lá. Eu vou na feira, eu vou na rua, eu vou na Itapetinga, eu sento na central de abastecimento de Itapetinga, eu vou em Maracá, já fui em Maracá, não sei aonde, já olhei, não sei aonde lá, vou para Itiruçu, vou para Lagedo. Então, assim, eu sou um deputado que gosta, muito exemplo de Alto Alencar. O Otto fazia muito isso. O Otto sabe, não é? Eu sempre dizia a ele que eu queria fazer... Eu queria ter memória de Alto Alencar. Ele é fantástico. A memória dele é a melhor memória que eu já conheci na vida. Por isso que eu fiquei decorando as coisas, tomando essa caneca aqui, água, para poder decorar a memória. O Otto é fantástico, porque ele tinha essa... A política é um sacerdócio. E você tem que se dedicar a ela. Então, eu gosto disso. Aí, dá sempre aquela sensação... Por que eu falei tudo isso? Dá aquela sensação de que eu vou ser prefeito. Porque se você está em Jiquel todo o tempo, quem está em Jiquel todo o tempo, ou é o vereador, ou é o prefeito. Então, diz assim, Antônio Brito vai ser prefeito de Jiquel. Não é porque o povo me dá votações maciças de prefeito. Você imagina, 9.500 na primeira, 36 mil na segunda, 30 na terceira, 9.800 e 26 nessa agora, que eu segurei a campanha de Jerônimo fortemente em Jiquel. Então, eu me dedicava muito mais à campanha de Jerônimo, até do que a minha. Eu ia para a rua ali, a mil por hora, primeiro e segundo turno. Tanto que em Jiquel, dos dez grandes centros, foi a cidade que deu a votação, a única que Jerônimo ganhou. O resto do Alcim Neto ganhou. Então, por quê? Porque eu estava ali, mil por hora, eu, Euclides, Aline, Rita Rodrigues, um grupo grande. Bom, então isso fica a Jiquel. Aí veio para Salvador a mesma coisa. Eu vou para Salvador, para todo canto, sento com o pessoal. Tivemos um encontro do PSD, que meu pai promoveu na Câmara de Vereadores, para discutir as creches e escolas comunitárias. Um problema seríssimo do pós-Covid. Vamos ter hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, 17 para 18 horas, estou saindo daqui direto para lá, no Hotel Mercury, um encontro sobre reforma tributária, impacto da reforma tributária no município de Salvador, que nós aprovamos. Meu pai, vereador, conhece bem o assunto. Então, eu estou em contato com todo mundo, liga para um, outro liga, vai gente no gabinete, eu vou para ele na rua, ando. Aí dá aquela sensação sempre de que você pode ser candidato ao cargo de prefeito, porque prefeito é cuidar da cidade.